A Prefeitura de Americana anunciou na tarde desta sexta-feira o investimento de R$ 38 milhões para o recapeamento asfáltico de 78 ruas e avenidas e pavimentação de nove vias aqui em Americana. R$ 30 milhões é do governo estadual e a contrapartida é da Prefeitura de Americana. As vias que serão recapeadas estão localizadas nos bairros Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Boera, Antônio Zanaga, Jardim América 2, São José, São Roque, Sítio da Gruta, Vila Paraíso, Vila Acetino, Vila Medom, Fresarim, Matiense, Santa Catarina, São Domingos, Vale das Nogueiras, Vila Ramusen, Jaguari, Vila Galo, Jardim Brasil e Conserva. Segundo o levantamento da Prefeitura de Americana, será pavimentado 100% do bairro Bosque dos Ipês e também o residencial Tancred. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comentou a conquista para a cidade. Uma importância muito grande, são 30 milhões de governo do Estado, 8 milhões e meio de contrapartida da Prefeitura. E eu estou muito feliz, tive a oportunidade de conversar e abrir esse relacionamento com o governo Tarciso, através de alguns amigos, a importância do Kassab também, que nos abriu portas. Enfim, estou muito feliz que desse relacionamento político e profissional com o governador está rendendo frutos dentro daquilo que o governador prometeu para a Americana. Estou feliz. Já o secretário de Obras, Adriano Neves, comentou que foi feito um levantamento no início da gestão do prefeito Chico Sardelli, onde seria necessário cerca de 400 milhões para recapiar e asfaltar todas as vias de Americana. A gente fez o levantamento dos bairros, do que teria de asfalto ali. Eu levantei, na época, com o pessoal da equipe, a parte da topografia, quais as ruas, e também por ordem de serviço, por solicitação de manutenção de ruas durante o período de chuva. As ruas, as piores ruas na situação de chuva, de carreamento de material, erosão. E a gente levantou, fez o levantamento, vai executar galeria também. E a região do Tancrede, o bairro Tancrede, tem uma parte dele ainda, que ainda tem uma questão judicial, que o loteador ainda tem que concluir umas galerias ali. Então, esse pedaço que a gente colocou não é afetado por essa questão da galeria. Então, a gente conseguiu atender 100% o bosta dos IPs, ali onde tem os moradores todos. E, aproximadamente, uns 20%, 25% da região do Tancrede. Porque as ruas acabam continuando, e aí essa rua acaba atando no Tancrede e também no bosta dos IPs. Então, 100% seria o bosta dos IPs. Inclusive, emendando no Florbela, que vai possibilitar fazer os acessos do Florbela pelo bosta dos IPs. E a pessoal do Florbela também utilizar esse participamento novo que a gente vai fazer. A lista completa, com os nomes das ruas e avenidas, estão disponíveis no portal de notícias todo dia. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia.